Fala aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal, se vocês não são inscritos vai lá, se inscreve, ativa as notificações, porque pensa numa casa bonita que eu vou mostrar pra vocês dentro do plano Minha Casa Minha Vida, aqui na cidade de Indaial, pertinho do litoral de Santa Catarina e ó, gente, olha isso aqui, Carol, o que que tu achou disso aqui, essa vista aqui? Isso aqui é uma maravilha. Gente, eu vou dizer pra vocês assim ó, cara, aqui a gente tem o sol que ele se põe à tarde, ó, se vocês verem, pensa numa belezura que é esse pôr do sol aqui ó, e lá é a fase, a primeira fase né, do loteamento Parque Aerapongas né, então já tá tudo cheio de casa, já tá até saindo prédio gente, tá? Pensa numa localização privilegiada dessas casas aqui, gente, sério mesmo tá, isso aqui vai vender muito rápido né Carol? Vai, vai. Muito rápido tá, então assim ó, gente, se prepara que quando vocês verem esse vídeo já tem que mandar mensagem pra nós tá? Ó, olha só, já foi colocada a parte de grama aqui ó, na parte da frente, pra deixar do espaço bem bom né, de grama aqui de jardim né Carol? Pô, e dá pra até jogar uma bolinha. Dá pra bater uma bolinha com as crianças, dá pra fazer piquenique, dá pras crianças montar a barraquinha pra acampar no jardim né Carol? Dá. É gente, então a casa já é toda murada, cercada, já vem a cerquinha branca, na parte aqui ó, da frente, tá? Então ó, também essa casa ela tem duas quedas no telhado, tem a parte de calha em cima como vocês podem ver, tá? Então assim ó, já foi colocado esse paverzinho né? Tu prefere paver né Carol, do que brita, pedra, esse tipo de coisa? É melhor, pra mim é melhor. Tá, galera, então coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês preferem. Se vocês preferem paver, como tá aqui, ou se vocês preferem brita, vamos botar brita né? Pedra, né? Ó, aí tem também uma janela de canto que faz muito sucesso aqui né? Essa janela de canto fica bonita, quando o pessoal olha de fora assim já vê, bate o olho e se apaixona né Carol? É, então ó, tudo soleiro em granito, aí foi também pintada ó, isso aqui é o que? É um tom... Tipo um salmão né? Salmão com bege né? Com bege é. Eu acho que é salmão, coloca aqui embaixo nos comentários se vocês sabem que cor que é essa aqui tá? E também foi colocado uma calçada já um pouquinho maior, tá vendo ó? Então dá pra colocar uma cadeira, ficar contemplando essa vista maravilhosa. Gente, sério, tô apaixonado por essa vista aqui, você nunca acredita? Ó, porque tem montanha aqui ó, tem montanha aqui e tem montanha ali do lado. Então tu é cercado por montanha, pensa. O pessoal geralmente paga muito caro né? Pra ver essas montanhas né? É verdade. Pra ficar hospedado e aqui tu pode comprar uma casa dessa, tu vai ter o patrimônio e ainda tu vai pagar mais barato que o lugar, tu acredita? É gente, claro porque hoje tá dentro do Minha Casa Minha Vida ó, olha só o pegador Carol, que chicoso. Bem bonito. Ó, portinha também bem trabalhada. Meu Deus do céu. Pense, a Carol tá lá na parte da sala, eu tô aqui ó na parte da cozinha também, cozinha espaçosa. Já foi colocado o revestimento também até o teto. Então aqui ó, vem a pia, foi colocada uma janelinha aqui ó, tá vendo? Gente, tá topzera. Gostei desse piso também, olha aqui ó. Olha só o piso tudo com fuga de um... Olha, tá show de bola. E ó, tá bem fresquinho, porque hoje tá quente aqui, então tá bem fresquinho, tá bem gostosinho né Carol? Tá, tá um ventinho muito bom aqui em cima. Tá gostosinho que nem a vida né? É? É galera. E ó, daí aqui a gente fecha a porta pra ter mais ou menos ideia de como que vai ficar. Eita, bate a porta. E ó, aqui dá pra botar um painel de TV, aqui dá pra botar o teu sofá, fica topzera e tu sentado aqui ó no sofá, olha só a vista Carol. Hã? Sentadinho aqui ó no sofá. Que coisa mais linda. Hã? Gente, sério? Essas casas aqui tá top. Meu Deus do céu. Olha aqui. E aqui ó, a gente tem o quarto da frente, né? Quarto da frente. Aqui ó, fica com toda essa vista da janela de canto, tá vendo ó? Top Carol? Hã? É essa. Nossa senhora, gente. Ué, eu tô apaixonado. Dá pra ver né? Dá pra ver no vídeo que eu tô apaixonado por essa casa aqui, né? Cara, eu gostei demais. Porque esse aqui é o quarto menor. Daí agora eu vou mostrar pra vocês o quarto maior. E o banheiro também. Mas o pé direito também é um pé direito alto, tá? E coloca aqui embaixo, tá galera? O que vocês acharam do preço dessa casa também? Porque isso aí também é importante pra nós, tá? E ó, aqui a gente tem a parte de banheiro, né? Então foi colocado o nicho, já foi fixado, colado, né? Então, por enquanto a gente não mexe aqui. Porque eu não sei quanto tempo faz que eles fixaram isso aqui. Porque a casa ainda... Falta terminar uns negocinhos. O pessoal da elétrica tava aqui fazendo, né Carol? A gente pediu pra eles liberar a casa pra nós gravar rapidinho, né? E eles autorizaram. Até ele varreu pra nós, né? Verdade. É, ele varreu ali pra nós. Agradeceu o pessoal aí da elétrica. Olha só. E olha o espação desse quarto aqui. Cara, gostei demais. Sabe por que eu gostei desse quarto aqui, Carol? Por quê? Porque tem esse cantinho aqui, ó. Que dá pra botar a guarda na roupa. E daí aqui, ó. Cabe a cama bem de boa. Hã? Verdade, ó. Top. E daí aqui foi colocada a janela, ó. Com duas folhas, soleira em granito. E aqui você também tem a vista do quarto, tá vendo? Puts. Top. Top. Tá brilhando o olhinho, né Carol? Tá. Hã? Meu Deus do céu. E ó, agora a gente vai ver aqui, ó. A parte dos fundos do terreno, ó. Aqui foi colocada a área de serviço. Já foi botado o tanquezinho. Aqui dá pra botar a máquina também. Olha só o piso aqui, ó, Carol. Que diferente, né? Diferente, né? É antiderrapante, tudo, né? Bonito. Gostaram? Coloca aqui. E olha isso aqui, galera. Olha esse espação de terreno aqui, Carol. Hã? Eita. Tá top? Tá, né? Gente, olha isso aqui. Ó, dá pra fazer a tua área de festa aqui. Dá pra botar a piscina aqui, no canto, tá? Olha. O que vocês acham? Ô, Carol, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. O quê? Tu gosta de fazer horta orgânica? Essas coisas ou não? Olha, gostar a gente gosta, mas eu deixo tudo morrer. Então, resumindo assim, tu gosta de comer comida orgânica. É. Só não gosta de cuidar, isso. Porque uma vez eu comprei uma plantinha, eu matei ela queimada, coitada. Não acreditam? Foi. Mas no sol ou cojeada? É que eu botei água e esqueci ela do sol. Mas tu, né, Carol? Pelo amor de Deus, né? Ó, e o legal, sabe o que que é? Dá pra fazer a área de festa aqui, ó. E ainda tu não perde essa vista, tá vendo? Olha só. Tu ainda fica com essa vista aqui, ó, na lateral. E tu ainda fica com essa vista aqui, ó, da parte da frente também, tá vendo? Topzera? Tá aprovado? Meu Deus do céu. Gente do céu. E, ó, daí aqui a gente tem a passagem de carro, né? Que tanto... Aqui cabe tranquilamente dois carros aqui onde tem a parte de paver. Mas se precisar mais, galera, né? Dá pra colocar aqui atrás também. Dá até pro cara montar uma garagem de carro, né, Carol? Carol, é? Dá pra botar. Cabe um, dois, três, quatro, cinco. Bem de boa aqui. Cabe mais um meio de atravessado aqui. Se precisar, a gente coloca mais, né? Não tem problema. Ó, e daí ficou um espaço bem bom aqui, tá? De passagem de carro. Gostei também da parte do muro, ó. Foi colocado essas pingadeiras. E diz o pessoal da parte elétrica também, ó. Que aqui, ó, tem a continuação da tubulação aqui, ó. Se precisar depois pra fazer a ampliação, já foi deixado. Tá? Então, isso também achei bem legal, né? Que eles falaram. Já foi deixado, espera aqui. Tanto pra parte elétrica, quanto pra parte de... Hidráulica. Hidráulica, tá? Então, ficou top, né, Carol? Ficou. Eu acho que aqui daí a consultora já pensou nisso tudo, né? Já pensou no futuro, né? No futuro. Porque sabe que, pô, comprar uma casa dessa aqui, né? Tu vai ampliar. Tu vai ampliar porque tem espaço de terreno, né? E daí coloca aqui embaixo também, da cidade que vocês são. E se tem casas na cidade de vocês, com esse espaço de terreno, tudo por esse preço. Fechou? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu! Tchau!